Saudações Tartarugas, Otakus, Acrianos, aqui quem fala é o Rodriguever, sejam bem-vindos a mais uma obra audiovisual Bom dia, estamos aqui para mais um vídeo ou depois Então, bora começar com essa hora que o audiovisual está misturado, não sei porque estou a falar que o sotaque português por lá Então, eu sou aqui o novo trailer, né, com o novo Sonic, do Stan, da Rádio Roger Eu sou o novo trailer com o novo visual do Sonic, que ficou bom, mas qualquer merda é superior àquela porra Mas, tipo, ficou bem legal, parece que pode ser bom, etc Porque, tipo, eu não vou ver o filme porque parece muito aquele filme típico do amiguinho CGI no mundo real, tá ligado? Lembra aquele filme lá do Coelho Rebelde, lá sem barco, tá ligado? Essa merda aí Vê o vídeo do Ojeador que você vai entender, caralho, eu não sou obrigado a explicar e tal Então, já voltando às regras do React Anilítico, eu vou pausar pouco, não vou mexer no Mauser Porque essa merda vai travar pra caralho e eu não vou regravar se travar Então, bora começar! Vai, dá o play aí, meu! Mas, antes de tudo, dê um like aí, se inscreve, quando parar do seu lembrar, oê! Um, dois, três e vai! Meu Deus, que troço ruim! Sou o Sonic, uma pequena bola azul com super energia Ah, pera aí, esqueci, esqueci de falar, tô vendo o filtreiro do Badui Pelo que eu tô vendo, tem o nosso Manoel Rei, grande Manoel Rei, do One Sonic aí, cara foda bagarai E um visual muito estilo Fala isso pro antigo trailer, cara E para salvar meu planeta, tive que vir para o seu Nossa, totalmente criativo E nesse Onde eu tô? Qual é o ano? O The Rock já é presidente? É, pera aí Uhum, pera aí Uhum, pera Nesse momento, Sonic acabou de matar Matar todos os bebês E pessoas que estavam sobrevivendo à base de máquinas Onde eu tô? Qual é o ano? O The Rock já é presidente? Agora que eu vi que é uma coisa bosta na nossa língua Que a gente chama o The... Ele tá falando de, chama The Rock Tipo, O The Rock Porque The Rock já é traduzido seria O Rock Que eu não vou trazer O Rocha Então eu fiquei meio escroto O The Rock, tá ligado? Cega E matou todas as pessoas que estão sobrevivendo à base de máquinas de bebês O Oeste do Pacífico Quem tá aí? Ah, podia ter mentido a piada do Meow Por que tá se escondendo na minha garagem? O exército inteiro tá atrás de mim Bom dia, camarada do campo Ah, Robotnik, Robotnik Esse filme vai ser do Robotnik, velho Você tem 5 segundos pra me contar onde ele tá Espera, não machuca ele Uhum Reação normal, cara É o Jim Carrey fazendo o Robotnik Mandou bem Viagem de carro Uhuuu Não pode ser verdade Vai meu Deus, para o carro agora A maior bola de elástico do mundo Vamos lá ver Não estamos numa divertida viagem em família Mas o filme é pra família É, tinha razão Foi bem chato, mas adorei as lembrancinhas Tá, essa piada foi legal Deve tá travando pra caralho Mas agora? Uou Vou te mostrar como se faz Lembra aquele especial do McCree? É, meio que isso Vamos embora daqui? É, tá na hora Hã? Vocês acham que podem fugir de mim? Ah, isso aqui é fofo Esse carro tem seguro, né? As piadas vão ser pastelonas mais engraçadas Você vai morrer Que isso, mano? Peraí, peraí 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 Sonic que despertou um instinto superior Morrer? Hã? Você só tem isso? Não, mas obrigado por perguntar Educado E lá vai o Boom Como que você não morreu? Eu não faço ideia Qual a necessidade de uma dancinha do Fortnite? Você laça do Fortnite? Eu não tenho um cornos Por que eu escarei sua vida por esse alienígena pouco? Ele é meu amigo Ah, meu Deus Vida boa Sugestivo Fornecer Este é o meu poder Será proibido vir à esquerda E eu vou usar para proteger Os meus Mais genérico por isso Mais genérico Mais genérico Mais genérico que isso Me deixa falar o filme, caralho Mais genérico que isso É impossível Essa é uma piada Obrigado, trailer Pro segundo round com o azulzinho aqui E aí Você é o tal melhor amigo do Tom De quem ele vive falando? Bom, eu não sei porquê Para Ai, que louco Eu quero rentar disso Ai, meu Deus Ai, ninguém pensou que... Eu não vou falar nada Só digo uma coisa Eu não digo nada, eu vou encerrar o vídeo com essa imagem, foda-se. Então tá, então viemos aqui com um react-analítico do filme do, não, do trailer do filme do SONIC DE ADULGE. Mas então, eu tô esperançoso, eu não vou ver porque eu acho que vai ser clichê. Ai meu Deus, que frame maravilhoso. Se inscreve, meu Deus caralho, é 4, obrigado.